Você aí, se lembra do goleiro Denis? Denis é muito conhecido pela torcida do São Paulo como o eterno reserva de Rogério Senne, mas muitos não sabem o que aconteceu com ele depois de deixar o tricolor. Primeiramente, Denis não foi revelado pelo São Paulo como muita gente imagina. Denis foi revelado pela Ponte Preta de Campinas, lá que deu seus primeiros passos no profissional. Após três anos na macaca, Denis chegou ao São Paulo em 2009. Ele acabou ficando oito anos no Morumbi, jogando apenas nas lesões ou suspensões do titular absoluto Rogério Senne. O mais delicado para Denis era que quando ele entrava, ele falhava algumas vezes. Isso fez ele ser muito criticado pelos torcedores. Depois do São Paulo, ele jogou por Figueirense, Gil Vicente de Portugal e Ari Salonique da Grécia. Desde o ano passado, Denis, que está com 35 anos, está no esporte, onde tem contrato até junho.